Um mar de gente saiu às ruas de Istambul para demonstrar a revolta contra a decisão do governo turco de abandonar o Tratado Europeu para o combate à violência contra as mulheres no sábado. Milhares exigiram o recuo do governo num país que conta com um importante problema de feminicídio. Eu não quero morrer. Em 2017 perdi uma amiga de infância, tinha 17 anos e foi assassinada pelo namorado. Fiquei furiosa na altura e hoje continuo furiosa. Há cinco meses a mãe de uma amiga foi morta pelo ex-companheiro. Fiquei furiosa na altura e hoje continuo furiosa. Viva a Convenção de Istambul. Vivemos num país que ainda não acredita na igualdade entre homens e mulheres. Penso que têm medo das mulheres e medo que as mulheres sejam iguais. E foi por isso que se retiraram do tratado. Em maio de 2011, a Turquia foi o primeiro país a assinar a Convenção de Istambul numa cerimónia em que serviu de anfitriã. O partido conservador AKP do presidente Erdogan considera que o tratado estimula divórcios, promove a homossexualidade e coloca em causa a família tradicional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.